Música Galera boa noite, Beto Capeira na área, convidado da web hoje, vou fazer 12 né, tamo em 6 mas tem que ser 12 12 banners, insano esses caras, para de mexer o saco na lombardia, não tem um burguinho aí, relaxa galera, hoje vocês vão comer, que bom sonhar essa porra aqui hoje, hoje vocês vão, menos eu, são 180 gramas de delícia, aqui tem bem como misturado nessa carne, não sei se dá pra ver aí, deixa eu dar um, segura ele aí pra dar um zoom, é Sucesso absoluto no Cabela, viu cara, esse lanche aqui, e você já sabe, na verdade, eu nem sei como eu comecei a fazer um zamburguer, eu sei a história do hot dog, do pernil, mas o burger cara, eu não sei como eu comecei a fazer, foi por tão pouco tempo E a mão já tem a peso, já certo? Já, a palma da minha mão é 180 gramas, é, se o cara for baixinho, pequenininho, vai ser 90, se criança é do McDonald's, vai fazer os gramas Ou aquele da, aquele da caixinha, né? Eu não quero fazer comparativos, obviamente, que a minha proposta é hoje, mas, 30 do McDonald's são 96 gramas, só que é dessa altura vocês Isso aqui, isso aqui, as caveiras que impulsionam o meu braço pra fazer os burgers Peraí, fica assim, fica assim pra dar um, sente, sente a grossura do bichinho, mamãe Ah, e vai ter sorteio, né? Quem comentar aqui o vídeo Vai ter sorteio Aí você vai lá, comenta o vídeo Palmeiras e Ponte, Rua Carabas 85, pode retirar comigo lá Entendeu? Traga a família, os amigos, a namorada Todo mundo que chega no caveira é bem-vindo, tá? É público de jogo? É É, mas é um lugar família, totalmente diferenciado de tudo que você já conhece Então, a gente tem uns amigos lá da Chopperia, o Sobrado Que eles agregam com a gente Sobrado, que me aguarde aí, que a gente vai fazer a transmissão aí, viu, Sobrado? Então, tem uma vibe, antes e depois do jogo Isso que impede as pessoas de ir embora Juntamente, é claro, com o pó da fada É, eu já dei uma filmadinha, esse é o pó da fada Por favor Deixa eu dar um zoom aqui Tá mais famoso que essa Eu tô meio preguiçoso aqui no vídeo, ó Ó Aí é que E não adianta perguntar também, aí embaixo Não tem receita não Você tem que comer e lembrar do gosto Quando você voltar no jogo pra pegar o outro Só me pergunta na boca, vê, você tá jogando bola? Você vai crescer a bola? A gente faz isso pra tirar o ar de dentro Pra compactar a carne Não sei quem criou isso, mas é até acessível Eu não faço, ele fica tipo carne ruída Ele dá uma prensada a mais É, ele vai compactando e tirar o ar de dentro O que eu acabei fazendo lá? Às vezes faz o propósito mesmo Pra ensinar as pessoas, né? Quem sabe lá, já seja a próxima Faça um curso de gastronomia na rua, né? Tá vendo? Ensina a galera a fazer palmeirinha Roberto Palmeirinha Mas, ó, pra você fazer banger e pernil durante o jogo no Allianz Parque é problema, cara Então, aí tem um lance, né? Porque o pernil é uma coisa tradicional Aí tem o dog também que é diferenciado Aí o Diego... É, não tem entrega, claro que não Você precisa, com o banger não Você precisa de 3 a 4 minutos de cada lado Montar o pão, montar a salada, montar o molho Vida, aquele que gosta do queijo Bem passado, mal passado Não é problema Eu gostaria de fazer Mas... Aí tem que contratar um... Aí eu vou comprar mais uma chave ou mais uma chave Vou fazer um... E galera, o meu cheddar Não vai querer medir amido de milho É cheddar mesmo, tá? Vocês estão vendo, mas eu vou provar e eu falo pra vocês Eu já falei, mas eu vou falar de novo Quem sabe você não viu o vídeo ainda, né? Esse vídeo aqui pode ser que rode na Tanzânia Nos Benquistão Agora, vamos lá Pra chapa Agora a bichinha vai pra chapa A fumacinha Já fazia esse barulho? Dá, opa! O barulho e a fumacinha saindo Agora ele... Agora ele... Agora ele... Dá o famoso... Você é louco o bigode? É... Vou dar um clove nesse aqui Aí... O pãozinho pra dar uma aquecida No menino Pra ficar quentinho Os caras já devem estar sentindo o cheiro lá Já devem estar se... Está piando lá pra fazer o intervalo Então é um cheeseburger É, é um cheeseburger Aê, está aprontando já Matinho Tudo fresquinho, cara Eu moro perto de vários atacadistas Vários supermercados Eu tenho uma facilidade incrível É mesmo Entendeu? Tem bastante É Pra... Pra gente poder dar o melhor, cara Eu procuro fazer de bom, cara Porque eu não tenho minha hamburgueria Ainda Tá? Estou montando ela Em dois meses eu estou montando Então, cara Eu quero que os caras venham Provar minha comida de rua Entendeu? Quero ser de rua mesmo Importante O molho é importante A mistura Que a gente chama de blend Também é importante E o molho Que a gente usa Às vezes eu uso maionese verde E essa aqui Eu comprei É o Mc Donald's É o molho do Big Mac Essa aqui Fantástico E às vezes Adriana Caveira faz a maionese verde Que a maionese Salsinha Azeite Alho Perfeita também Também já provei Perfeita Não, presta muito Porque você não Todo o suco da carne sai Perfeito? E só Abafa Mais uma que eu aprendi Tem um cliente meu Que ele come quase cru É dois minutos De cada lado Eu gosto médio Eu também gosto médio Porque a altura Do meu burger Se eu sempre pedi Ele bem passado Era uma sola É Ele é grande Aí ele pega Características Do meu burger O cara não é O Goulart de Andrade Mas ele fala Vem comigo Eu acho que o cara Que ele comece Que ele comece . . . . . . . . Olha, é rapidinho. Fim vai ficar sem comer, eu não sei como tá aí, olha isso, parece um cogumelo, cara. Fim vai ficar sem comer. Fim vai ficar sem comer. Fim vai ficar sem comer. Filma. Olha isso, olha o qual, lindo e bonito, tá vendo? É esse amortecedor, olha só. É, eu mando fazer o amortecedor com o Fabio, cada um deles. É, aí está vendo? Mais um segredo que se você não deveria saber, você já sabe. Você já sabe. E cofap, vem com nós Mexendo é grátis não Aqui está pronto 4 crianças Acabaram de nascer E agora galera, vocês vão me desculpar Vou parar o vídeo Porque eu vou ter que comer Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri